Música Está começando mais um Diário de Pernambuco TV A morte de uma cadela dentro de um supermercado em Osasco, no estado de São Paulo, tem gerado a comoção e revolta de inúmeros brasileiros. A agressão despertou mais atenção aos direitos dos animais em todo o país. Eu sempre digo que, infelizmente, às vezes tem que haver alguns mártires para que outros sejam salvos. E eu acho que o caso dessa cadelinha de Osasco compõe bem esse cenário. Felizmente, essa situação chegou a nível nacional com uma grande revolta. Essa revolta traz momentos de reflexão, que o entendimento já está chegando a essa empresa e acredito que há outras empresas também, que hoje no Brasil não é mais suportável. A população não aguenta mais, ela não tolera mais que esses maus-tratos sejam cometidos e que as pessoas fiquem impunes. A Lei nº 96, 05 de 1998, a Lei de Crimes Ambientais, ela disciplina no seu artigo 38 o crime de maus-tratos aos animais, domésticos ou silvestres, não importa. O que acontece? Esse é um crime de pequeno porte, certo? Levando de uma penalidade de três meses a um ano de prisão. Ela estipula como maus-tratos aos animais. Deixar de alimentar, né? Água e alimento, que é aquilo que é fundamental para qualquer ser vivo. Abandonar o animal, ou deixá-lo trancado em casa, preso através de correntes e cordas. Não levar ao veterinário, não dar uma condição digna de bem-estar animal para o animal. Isso é considerado maus-tratos, né? O que acontece? Existe, existe. Existe a reclusão imediata, mas a pessoa vai sofrer um termo circunstanciado. O que quer dizer isso? Ele vai responder praticamente em liberdade, tá certo? E ele apenas vai cumprir penas alternativas. Por quê? Porque a penalidade é pequena. Esse é um problema muito grave. Existe um agravante que diz o seguinte. Na própria lei, afirma no parágrafo segundo que se a pessoa, se o animal que sofreu os maus-tratos morrer, vai ter um agravante, ou seja, um aumento de pena de um sexto a um terço. Mesmo nesse um sexto a um terço, de três a um ano, a pena ainda se torna pequena para o agressor. Eu vivo aqui no abrigo e o nosso trabalho é pegar um animal doente, abandonado, seja que estado for, prepará-lo e deixar ele pronto. Pronto é o quê? É ele sadio, vermifugado, castrado e vacinado. Pronto para uma adoção. E nós fazemos todo esse trabalho com a ajuda das pessoas. Pelo menos aqui o nosso abrigo recebe ajuda da sociedade. E é um trabalho que traz muito custo, traz muita ocupação. E hoje temos aproximadamente 90, 90 e poucos animais. Eu sempre fiz resgate de cães, resgate de gatos. E mais recentemente, de três anos para cá, vamos dizer, de 2015 para cá, eu comecei a fazer um trabalho mais efetivo em relação aos animais de grande porte. Cavalos, jumentos, animais que são explorados exaustivamente pelas ruas da cidade. Alguns chegam, inclusive, a morrerem pelas ruas de exaustão. A sociedade não aguenta mais isso. E aí, para a gente mostrar ao poder público que se eu posso fazer, eles também podem, eu comecei a resgatar animais de grande porte. E até hoje nós temos cerca de 60 animais que foram retirados das ruas em situações mais precárias possíveis. No último dia 21 de novembro, o Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu que há urgência na regulamentação de uma lei que proíbe o uso de animais para tração de carroças na cidade do Recife. Porém, cinco anos se passaram e ainda não houve a informação de como seria feita essa proibição. Não vejo a necessidade de causar maus tratos a transporte de material com animais, com o uso de animais, principalmente na região metropolitana. Não tem a terra propriamente, tem um asfalto, não tem um capim diariamente para ele parar quando descansar e comer um pouco. Não existe mais isso. Eu vejo o outro lado também, que muitos que usam esses animais, os animais, são pessoas de baixa renda e utilizam ele como mecanismo de trabalho, certo? Mas aí ele tem que ser inserido em programas. Nós vemos com bons olhos alguns programas a qual pegam os catadores de resíduos sólidos e põem umas bicicletas adaptadas a umas cestas, onde eles conseguem fazer o trabalho com maior rapidez, maior mobilidade e menor desperdício de energia mesmo, motora. Isso deveria ser a regra e a retirada desses animais. A gente vê que na própria, na história do mundo, já sempre se usou o animal como escravo, não é? Sempre o animal foi visto como aquele ser que serve ao homem. A gente chama de especismo, a diferença de espécies. E o que a gente está sentindo agora, que essa nova característica que nós temos do respeito à natureza, da eco-dinâmica, das questões ecológicas, que hoje estão chamando muita atenção das pessoas, é porque, mais uma vez, a consciência vem mudando e a gente vem ouvindo e aprendendo mais. Então, formamos aqui o MDA, que é o Movimento de Defesa Animal de Pernambuco. Então, o MDA buscou trabalhar por políticas públicas. A lei de clima ambiental é a única lei, aqui no ordenamento jurídico brasileiro, que permite a penalidade da pessoa jurídica. Então, se a ordem vier de uma cadeia de comando, de uma empresa, para mandar um funcionário causar um maus-trato a um animal que está ali, a empresa vai sofrer penalidade. Mas como é que a empresa, que é pessoa jurídica, sofre penalidade? Penalidades administrativas. Então, uma das coisas que nós, inclusive, sugerimos a um documento que está sendo encaminhado ao Carrefour, é que, primeiro, ele comece a trabalhar com a questão do abandono de animais nas suas lojas no Brasil inteiro. De apoio logístico e financeiro às entidades de defesa animal daquela localidade. Segundo, ela pode também colaborar com o Castra Móvel, para trabalhar com a extração de animais. Por quê? Só há abandono porque não há controle populacional. E uma coisa também que a gente colocou, como eu acho fundamental, como trabalho em comunicação, é exatamente fazer um trabalho de comunicação nas suas redes, que é muito grande a rede de comunicação do Carrefour, para fazer uma campanha nacional. Exatamente sobre maus-tratos, sobre abandono e sobre a importância da esterilização. Você imagina, nós temos aqui 70 cadelas. Imagina se essa população que vive nos abrigos estivesse na rua reproduzindo duas vezes por ano, em média, seis, uma média baixa, que não é, por barriga. Hoje haveria mais cachorro do que é jeito nessa cidade. A gente espera que essa situação, esse massacre de Osasco, venha a combinar com uma coisa que seja importante, tanto para o Brasil, que se manifestou o contrário a esse tipo de coisa, como para a própria empresa, que viu seu nome sujo, e também para que as outras empresas comecem a observar e analisar. E a gente espera que isso, pelo menos, essa tragédia possa reverberar num final feliz para os demais animais do Brasil, que devam ter os seus direitos respeitados e as empresas, de uma forma geral, respeitando os direitos dos animais. Até a próxima semana!